Renato Augusto dá entrevista na Zona Mista e fala a respeito de sua nova posição, veja e inscreva-se em nosso canal. Renato, uma pergunta individual e uma coletiva. A impressão da coletiva, não sei se... É que o time parece estar melhor, estar melhor distribuído, estar mais coeso em campo, você tem essa impressão também. No individual você parece um pouco mais irritado do que você estava, sei lá, no começo do ano. Será que é final de temporada, a cabeça vai pesando, ou se você faz essa autocrítica, que você está mais irritado em campo? Olha, na verdade, eu até comentei agora ali atrás, o jogo acabou mudando um pouco mais pra mim. O jogo antes ficava um pouco mais na minha mão, acelerava a hora que eu achava muito interessante e temporizava quando eu achava interessante também. E agora eu jogo numa outra linha do campo, onde eu vou esperar alguém acelerar ou temporizar pra poder me achar, esperar às vezes uma rodada de bola que não acontece. Eu sou um cara que eu preciso evitar o tempo inteiro com a bola no pé, preciso estar jogando, preciso estar me sentindo bem no campo. Quando a bola não vem, você começa a ficar um pouco mais irritado, então os números de toque na bola, claro, vão diminuir. Mas é uma função que o Manu quer que eu faça um pouco mais próximo ali, não é nada que eu nunca tenha feito, ano passado eu fazia assim aqui. Tocava menos na bola, mas procurava ficar mais próximo do gol. Então, estou me readaptando, entendendo como ele quer, para que eu possa ajudar ele, ajudar a equipe e poder evoluir. Durante toda a temporada, o Corinthians teve muitos protagonistas, seja Castro defendendo o pênalti, Roger Getz, que já foi embora, e você também. Hoje em dia, me parece um time muito mais coletivo e com muitos coadjuvantes, sem tantos protagonistas. Há um tempo atrás, você deu uma entrevista para a revista Placar e falou sobre ser um peso, e se fosse um peso, não permaneceria. Para você, não ser um peso é ter um time mais coletivo ao seu lado? Acho que você não leu a entrevista, não foi bem isso que eu falei. Você deve ter visto só a capa, né? Por isso que às vezes essas entrevistas são delicadas, você pegar só uma parte do que eu falei no final da frase, A gente tinha falado de renovação, de um ou dois anos, e eu falei, se por um acaso tivesse a situação de dois anos, e eu no final do primeiro ano não me sentisse mais, que não poderia mais ajudar, eu preferia sair para não ser um peso. Não foi bem isso. Esse é o problema de algumas entrevistas, mas como tentei explicar mais ou menos aqui, muito pelo contrário, isso não é ser um peso. É você poder dividir responsabilidades dentro do campo, dividir responsabilidades fora do campo, coisas que de repente vocês não têm o dia a dia, de vestiário, de... São muitas responsabilidades, muitas coisas que a gente realmente assume, e que às vezes o torcedor, ou vocês nem tem a ideia do que acontece, então essa divisão de responsabilidade é aquilo que é o mais importante para a gente. Legenda por Sônia Ruberti